As oito características de Ana, a mãe de Samuel. Ana, a mãe de Samuel, é um exemplo de mulher de Deus que serve como inspiração para muitos de nós. Eu, particularmente, amo muito a história de Ana, a forma como ela viveu e se aproximou do Senhor Deus. Então, nesse vídeo, eu quero compartilhar com você, analisar com você algumas dessas oito características. Ela tem muitas outras características, mas, para esse vídeo, eu quero conversar com você sobre oito que eu acredito realmente vão fazer muita diferença na minha e na sua vida. Mas, antes disso, eu convido você a inscrever-se no canal clicando no botão aqui embaixo. Clique no sininho para ativar as notificações. Me ajude a bater a meta de inscritos no canal. Vamos fazer a comunidade do Jesus e a Bíblia crescer, porque eu acredito de verdade que o Senhor Deus tem um bom plano para a vida da nação brasileira. Amém? Vamos lá! Em primeiro lugar, o comportamento de Ana diante do impossível. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ana estava amargurada, porque Eucana tinha ela como esposa, a esposa amada, e tinha Penina como a esposa que gerava filhos, porque Ana não conseguia gerar filhos. E o que Ana fez, o comportamento dela diante do impossível, com amargura de alma, ela orou ao Senhor. Isso mesmo. Então, o que nós devemos fazer diante do impossível, diante daquilo que foge ao nosso controle, é orar ao Senhor, apresentar a Ele as nossas demandas. Perceba que Ana, ela orou fervorosamente, ela chorou, ela derramou sua alma diante do Senhor, porque a Bíblia diz que ela chorou abundantemente. Então, o comportamento de Ana diante do impossível foi derramar-se diante do Senhor. Em segundo lugar, Perceba que Ana perseverou em oração, ela não orou uma vez e parou de orar. Ela não foi ao templo uma vez e depois deixou de ir. Ela perseverou em oração. Precisamos ser perseverantes, precisamos estar diante do Senhor, não apenas por um ou outro momento, mas devemos estar constantemente na presença do Senhor, nos abrindo para o nosso Deus, a fim de que Ele conceda o nosso, de que Ele ouça o nosso clamor e conceda o desejo do nosso coração. Em terceiro lugar, o julgamento errado não afastou Ana de Deus. Ana foi julgada errada pelo sacerdote, ela foi mal interpretada por ele. A oração de Ana, como não era uma oração audível, ela ficava apenas mexendo os lábios na oração, então ele viu que aquilo não era uma prática comum, os judeus oravam em voz alta, e daí ele disse, essa mulher só pode estar bêbada, e julgou a serva de Deus errado. Vamos ter de lidar com isso. Vamos ter de lidar com muitas incompreensões ao decorrer da vida. Muitas vezes dos nossos líderes, dos nossos pastores, das nossas pastoras, pessoas que nos lideram, nós vamos lidar com a incompreensão deles. Por quê? Porque eles são seres humanos. O que nós não podemos permitir é que a incompreensão de pessoas do corpo de Cristo nos afaste de Deus. Ana passou por cima. Ana seguiu em frente. Ana não quis saber que a incompreensão, se Eli não estava entendendo, se Eli não compreendia, se aquilo era novo para ele, era problema dele. Ana perseverou em oração. A incompreensão não a afastou de Deus. Em quarto lugar, Ana não permite que a amargura lhe domine. Porém, Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém, tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas pôs a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Ana diz a Eli, não, Eli, não é nada disso, eu não estou bêbada, eu não estou embriagada. O que está acontecendo é que eu estou amargurado e estou derramando a minha alma diante do Senhor. Eu sou uma mulher atribulada de espírito. Estou derramando a minha alma perante o Senhor. Não me confunda com uma mulher que não teme a Deus. O que eu acho muito interessante nesse versículo é que Ana não amaldiçoa Eli, não o trata com desrespeito. Ana não é grosseira com Eli, ela não trata ele com má educação. Pelo contrário, ela diz, não, meu Senhor. Observe, não, Senhor meu. Ela mantém o respeito. Eu tenho percebido que muitos cristãos no Brasil têm sido desrespeitosos com suas autoridades religiosas, quando elas cometem erros, quando elas são incompreensivas, quando elas estão no meio daquele tumulto, porque cuidar de igreja é coisa complicada. Imagine aí, você é uma pessoa com um problema, imagine seu líder, que tem que lidar com o problema de todo mundo. Então Eli errou, mas Ana não caiu nessa. Ela não permitiu que a amargura do erro, que o erro de Eli causasse amargura nela. Ela disse, não, meu Senhor, não é isso. Eu estou apenas atribulado de espírito e estou orando ao Senhor, meu Deus. Em quinto lugar. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e deu à luz um filho, ao qual chamou Samuel. Por que, dizia ela, o tenho pedido ao Senhor? Depois que ele percebeu que havia cometido um erro, que Ana não estava embriagada, ela estava orando ao Senhor. Ela disse então que você vai que o Senhor conceda a tua petição. E Ana ali se alegrou. Aquela palavra profética de Eli alegrou o coração dela e ela já voltou com um novo ânimo. E durante a noite eles se amaram, como marido e mulher, que o Senhor lembrou-se de Ana e passado algum tempo ela deu à luz um filho chamado de Samuel. Ana transforma sua fé em atitude. A palavra profética de Eli foi o suficiente para que Ana cresça e voltasse com um ânimo novo. E então ela ali se relacionou com seu marido na esperança de que sim receberia sua promessa, seu milagre. E foi de fato o que aconteceu. O Senhor se lembrou de Ana e ela deu à luz a Samuel, seu filho. O que eu tenho percebido é que muitos cristãos no Brasil e em todo o mundo, ao longo do tempo, eles realmente creem, esperam no Senhor, oram ao Senhor, mas não têm atitude nenhuma, não fazem nada, não se posicionam. A fé deles é apenas uma fé parada, uma fé que não faz nada, não. Precisamos ter atitude, precisamos agir com base naquilo que nós estamos pedindo. Nós devemos pedir, buscar e bater e insistir em relação à nossa fé, ao nosso milagre. Sexta característica. E havendo desmamado, tomou consigo com três bezerros e uma hefa de farinha e um odre de vinho e levou-o à casa do Senhor em Siló e era um menino ainda muito criança. Uma das características mais marcantes dela é exatamente isso. Ela é uma mulher de palavra, porque o voto que ela fez ao Senhor é que se o Senhor desse a ela um filho, ela o devolveria para o Senhor, para oferecer diante do sacerdote. Então o ano nos inspira muito, porque muitas vezes nós passamos tanto tempo pedindo ao Senhor Deus algo, fazemos votos, dizemos ao Senhor que vamos dar algo em troca e tudo e tal. Fazemos votos ao Senhor e quando o Senhor concede a nossa petição, o nosso milagre, nós simplesmente nos omitimos, nos esquecemos, não fazemos aquilo que foi dito. E isso é algo que nós realmente precisamos tomar cuidado. Ana, ela prometeu e cumpriu. Em sétimo lugar. Então orou Ana e disse, O meu coração exulta ao Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Então depois que Ana entrega seu filho diante do sacerdote, ela adora a Deus. Ela diz, Deus, muito obrigado. Ela se alegra, ela diz, o meu poder está sendo exaltado sobre os meus inimigos. E talvez você pense, tipo, Ana enxergava Penina como uma inimiga? Talvez sim. Mas havia muitos outros inimigos que atormentavam Ana, né? Que era o fato de não poder ser mãe, a pressão da sociedade, a pressão cultural. Havia o próprio diabo falando besteira no ouvido dela, atormentando ela. E ela diz que Deus, a boca dela se dilatou sobre os seus inimigos. É como se Ana estivesse glorificando a Deus diante de seus inimigos como uma vitoriosa, como alguém que venceu e os inimigos não pudessem fazer mais nada, porque estão, de fato, agora derrotados. O Senhor Deus deseja fazer isso em nossa vida. Acrescentar coisas à nossa vida que glorifiquem o seu nome. O apóstolo Paulo diz que nós devemos fazer tudo para a glória de Deus. E é exatamente isso. Ana queria um filho para a glória de Deus. E o Senhor deu a ela. E ela transformou aquele acontecimento em algo que glorificou ao nome do Senhor. Em oitavo lugar. E Eli abençoava a Eucana e a sua mulher e dizia, O Senhor te dê descendência dessa mulher pela petição que fez ao Senhor e voltavam para o seu lugar. Visitou, pois, o Senhor a Ana, que concebeu e deu à luz a três filhos e duas filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Aqui nós vemos a recompensa de Ana. Ana pediu ao Senhor um filho. E o Senhor acrescentou a ela três filhos e duas filhas. E perceba que Eli continuava abençoando aquela família. Depois do desentendimento, que Eli julgou que ela estava embriagada, nós vimos que Ana não tratou ele mal. E depois que recebeu o milagre, Ana também não saiu da igreja. Ela não mudou de congregação. Ela permaneceu lá e o sacerdote continuou a abençoar a vida dela, a vida daquela família, a vida deles. Em consequência a isso, o Senhor Deus deu a Ana três filhos e duas filhas. Como nosso Deus é bom, Ele nos dá infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. E é exatamente isso que Ele deseja fazer na minha e na sua vida. Acrescentar bênçãos, acrescentar bênçãos sem medidas. Deus não nos dá bênçãos no conta-gotas. Temos um Deus abundante, rico e maravilhoso, que tem cuidado de nós e tem prazer em nos abençoar. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado por sua palavra, por essa revelação, por essas características da vida da tua serva Ana, que tanto nos estimulam a te amar e te servir de maneira dedicada, fiel e sincera. Jesus, seja exaltado e engrandecido em nossas vidas e que assim como ela nós possamos perseverar diante do Senhor e receber do Senhor as bênçãos para que o teu nome seja glorificado. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Se gostou do vídeo, deixe seu like. Se não se inscreveu ainda, inscreva-se clicando no botão. Clique no sininho para ativar as notificações. Me ajude a bater a meta dos inscritos. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E até a próxima. Deus abençoe.